Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente aqui ó, Battlefield 4, e, opa, trazendo aqui pra vocês, para a gente fazer os dois, Espero que eu tenha fui atingido aqui, não tem um botão aqui? Vou ver os dois aqui... Ao norte da sua posição, atuando um veículo 30 metros tímidos. Opa, opa, a gente sai na frente aqui em tímidos. Estou vendo um veículo útil ao norte da sua localização. Opa! 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 A gente não vai chegar ali na D. Com o tanque a gente conseguiu eliminar boa parte. Opa! 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 A gente vai chegar ali na D. Com o tanque a gente conseguiu eliminar boa parte. Para as defesas dele. Esse inimigo eu acho que eliminar uns 2, 3 em tanques de adversário. Só que não vamos dar bobeira não, filho. Não vamos dar mole não. Se não eles avançam por cima. Opa! Já vi uma aqui na direita. Ó. Vamos na cautela. Ó. Pega, 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 pega. Pera aí. Ó. 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 Tá vendo? É isso que eu tô falando, filho. Ó. Vão lá dos objetivos. Ó. 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 É isso aí, filho. Ó. Então aqui, cara. Ó. 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 É sério que nós não vamos capturar essa base? Ah não, eu não acredito nisso Olha isso time, conseguiram Não, mas não vai pegar Vamos deixar assim não Caraca meu Não vai pegar, não vamos deixar fácil assim Olha a tempestade vindo Olha o levou luxo Olha o levou luxo Olha o levou luxo Olha o levou luxo O objetivo Charlie acaba de ser tomado. Aqui é nosso, aqui é nosso. Vamos embora, filho. Aqui não tem mais nada para nós não. O que é isso? O objetivo é que acaba de ser neutralizado. O objetivo é que acaba de ser neutralizado. Opa! Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Não para não. Já estamos indo, vamos. Já estamos indo, vamos. Já quer sair, vamos. Vamos. Não, já quer ir atrás. Temos um destino. Fonte o permanente. Todos são assim. Será que joga... O que é que é pra ir, então bora. Ataque no objetivo. Perder mais os outros, vamos para os outros. Não vamos deixar não, não deixa a gente perto. Acabou a bala, que deu sorte meu filho. Cadê aqui? E de novo, estou aqui, posso fazer alguma coisa? Olha como que ele, olha. Como, meu irmão? Como, meu filho? Mas tá bom, tá 15 a 5, o Cadê tá perfeito. Mole, você está aíなんか. Acabou a boots para ir na rua. Acabou aTF ou é o te obstétil? Vou mais de vlog até a próxima... NFF! Ah, mentira, é que não dá tudo Esse é o nosso objetivo atual Peguei, pelo menos já matei aquele cara Vamos tá, bata 200, tá bom Ó, o padrão tá lá em cima Vou lá em cima também, opa Ah, não, mentira Ah, mentira Ah, mentira Ah, mentira Ah 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 Vamos lá, vamos lá time, vamos lá Ah Mais um, mais um, mais um, mais um Ah 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 O governo do tanque, o estilo logo alerta a sua posição. Soldados, ataque este objetivo. Vamos lá cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O quê? Acabamos de neutralizar o objetivo. Eu acho que é o seu direito. Ah, eu não me desceu o cara. Tomamos o objetivo. Vamos lá. Descenda o seu objetivo. Corte o que buscas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, o objetivo alta está sob nosso controle. O objetivo Charlie acaba de ser perdido. Ataque este objetivo, preste. Avistei um soldado inimigo anti-tank mais a leste da sua localização. Sim. É o F. Vamos partir para F time. Vai dar bom. Vai dar bom. Preciso mecânico aqui. Aboca! Nossa! Aboca! O que estava acima! Aboca! 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 A gente já morreu um pouquinho, 9 É, tá ótimo ainda mais Tão vendo o T-TAC, o Chilo de TAC logo um surto na sua localização Ah, não Mas vai dar bom, time, tamo ganhando, tamo ganhando Tô em primeiro, por incrível que pareça, aqui ainda Opa Eita, me joguei Temos controle do objetivo, Foxtrot Ok É isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal Compartilha com os amigos, beleza? E não se esquece de ativar o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos aqui do canal, beleza? É isso aí time Valeu, falou Fui Tchau Tchau